Parabenizar a todas vocês que estão aqui, a gente precisa desses movimentos, não só hoje, nós não podemos mais parar. A partir de agora, até a abertura, temos que vir todo dia, a todo momento, para fazer essa pressão. A gente tem que voltar para a escola, porque esse é o nosso direito, a gente tem que voltar. A Helena, a Helena de seis anos fez esse desenho, um caderno, um lápis, uma tesoura, uma borracha. Nós não podemos deixar e nos enganarmos. A bandeira vermelha é uma condição para hoje, mas além da bandeira, nós precisamos de uma declaração de que vá voltar às aulas. E aí